Vamos diretamente para a escola de tempo integral lá do setor Nova Araguaína porque aconteceu o primeiro encontro de vigilantes em Araguaína, roda e pau na máquina Na noite desta terça-feira, por volta das 20 horas, ocorreu no auditório da escola estadual de tempo integral Domingos da Cruz Machado, que fica localizada no setor Nova Araguaína o primeiro encontro dos vigilantes em homenagem ao dia do vigilante que é comemorado no dia 20 de junho Organizado pela J. Cunha Escola de Vigilantes Na oportunidade, vários palestrantes discursaram nomes com experiência na área de segurança, pública e privada Auditório cheio, além de comemorar o dia do vigilante o foco do evento também é fortalecer e unir a classe que proporciona segurança à população de Araguaína A Escola de Vigilantes J. Cunha teve essa iniciativa de comemorar o dia do vigilante trazer a importância do vigilante, mostrando a força desses vigilantes e fazendo desse dia um dia especial para os vigilantes O intuito do evento é comemorar o dia do vigilante Nunca tinha sido feito isso, a gente trouxe essa comemoração para o dia do vigilante mostrando essa força que o vigilante tem E eu vou provar hoje à noite que você é a pessoa mais importante aqui A reunião começou com o palestrante que serviu 30 anos à polícia militar do estado do Tocantins Major Wellington deu uma palestra motivacional com o tema Eu Cresço e Você Também Diga assim, olha, faz assim, olha, o meu Deus, ele é muito grandinho E ele me abraça Eu penso que uma grande equipe, grande nação, ela se faz dessa forma Fico feliz pelo convite, porque eu sei que vou passar um pouco daquilo que eu creio, acredito, né? Que é, como eu cresço, eu ajudo outro Sair desse mundo do egoísmo, do egocêntrico Mas entender que ser resiliente na relação interpessoal E numa empresa, em qualquer lugar do mundo, nós precisamos disso, né? Quando eu me conheço, eu sei quem eu sou e saber a sua história Quando eu sei a sua história, fica melhor para lidar com você Fica melhor para lidar com as dificuldades, seja com esposa, com filho, seja na empresa E essa é a ideia hoje à noite É tentar passar um pouco do que eu vivi na polícia militar 30 anos aí nessa polícia, né? Muita ocorrência junto aí E graças a Deus pelo convite, vamos tentar aí dar, fazer o que nós sabemos fazer melhor Que é dar um show 21 anos de profissão O professor Ebert Diacomini, que é especialista em segurança privada, palestrou no evento O foco da reunião é a união de todos os vigilantes Está faltando a união dos vigilantes Porque nós somos uma classe de aproximadamente 5 milhões de vigilantes no Brasil E tem aproximadamente 800 mil vigilantes na ativa trabalhando com registro na Polícia Federal Se essa classe se unir e se começar por Araguaína, então nós seremos uma classe extremamente forte E de bastante influência no nosso país O J. Cunha foi muito feliz, ele é o mecenas da escola de formação de vigilantes E foi bem feliz nessa empreitada de juntar os vigilantes para esse primeiro grande encontro, sabe? Em 21 anos de segurança privada é a primeira vez que eu vejo um encontro dessa natureza com esse padrão aí Nós teremos pessoas que vão fazer palestras aí que são sumidades verdadeiras, né? Teremos o Major, o Coronel de Polícia, o Coronel que foi comandante do Comando-Geral, falando para nós É uma grata honra para os vigilantes e para nós todos ouvirmos e fazermos parte desse evento, viu? O Coronel Silva Neto, que já foi comandante do 1º e 2º Batalhão de Polícia Militar do Tocantins Esteve presente na reunião Ele palestrou sobre princípios da vigilância patrimonial e falou sobre a importância do evento Fui convidado aqui a participar dessa palestra aqui, ontem tem outros palestrantes também aqui Em comemoração do dia 20 de junho, que é o dia do vigilante Então a gente veio aqui prestigiar, é um pessoal que também, ele completa a segurança pública Porque eles também têm um conhecimento de vários locais e sempre o link com a polícia militar e com as demais forças de segurança Então nada melhor do que a gente vir prestigiar aqui todos os vigilantes Representando a classe dos vigilantes, o Daniel, que é segurança, comentou sobre a iniciativa Primeiro encontro de vigilantes de Araguaína, praticamente do estado de Tocantins Muito tempo que a gente não viu encontro desse, a classe realmente estava necessitando Então assim, a gente precisando de mais união para a nossa classe e o Jota Cunha, junto com a equipe Todo mundo está de parabéns pela organização A palestra é sobre união da classe, sobre parcerias que vai vir, sobre associação, sobre sindicato Então é sobre tudo isso, sobre fortalecimento da classe, sobre união da classe, sobre tudo isso que abrange Então assim, todo mundo unido será mais unido O encontro de vigilantes foi um sucesso Momento de confraternização da classe, muito conteúdo absorvido e com expectativas criadas já para o próximo evento 11 horas e 36 minutos Parabenizar a escola de vigilantes Jota Cunha O Jota Cunha também, que é o proprietário E claro, vem fazendo um belíssimo trabalho Parabéns a todos os envolvidos E parabenizar também os vigilantes Que cada dia se unem mais para a classe crescer e ganhar força O Jota Cunha